Okinawa é muito diferente de Tóquio, muito diferente de Saitama, Guma, Itiken, Hamamatsu ou qualquer outra província da ilha central japonesa. Nesse vídeo eu vou estar respondendo algumas das perguntas mais frequentes sobre a vida em Okinawa. Então vamos lá. Quanto tempo você está morando em Okinawa? Eu moro aqui já fazem sete anos. Qual foi sua primeira impressão quando soube que iria para Okinawa? Bom, eu fiquei muito feliz porque eu já conhecia Okinawa antes de vir morar definitivamente aqui na ilha. Eu já tinha vindo para cá a passeio e foi um passeio de três dias. E nesse passeio de três dias eu praticamente fui de cabo a rabo. E eu pude ver as paisagens, o local, a atmosfera do local, as pessoas. Percebi que tinha bastante americanos. E por causa disso, os comércios locais são bem diferenciados, bastante voltado para esses americanos. Então a comida diferente. Então eu já sabia de tudo isso. O clima daqui, as praias com águas cristalinas, gente, eu amei. Então, depois dessa viagem, eu decidi que queria me morar para cá. Me mudar para cá. Queria me mudar para cá. Então, quando eu finalmente comprei a passagem, que eu comprei com três meses de antecedência, para dar tempo de eu juntar o dinheirinho, comprar uma passagem mais barata. Então, durante esses três meses de espera, com a passagem já comprada, eu não via a hora de chegar a data para a minha vinda. E eu contava os dias, gente. O que você acha das pessoas de Okinawa? Eu acho que essa pergunta é sobre os japoneses nascidos em Okinawa. Eu acho os japoneses de Okinawa bem diferente dos japoneses da ilha central. E eu até diria que eles são até um pouco parecidos com os brasileiros na maneira de ser. Eles são mais amigáveis, menos reservados, eles são mais despojados. O pessoal, os japoneses da ilha central, tem um estilo de vida mais corrido, mais apressado. E aqui não, aqui é ilha. Então, o povo já é mais relax, o povo já é mais devagar, o povo dirige mais devagar. O povo aqui é mais sossegado. E assim, tem os prós e os contras, né? E os prós eu acabei de falar. Mas assim, com relação a ser educado, eu acho que os japoneses da ilha central são mais educados que o povo de Okinawa. Porque eles são menos reservados, então são daquele jeito, assim, igual ao brasileiro. Então, a quesita educação, eu, na minha opinião, os japoneses da ilha central ganham. Por exemplo, aqui em Okinawa, uma coisa que acontece muito, os velhinhos, eles furam a fila. Tipo, você tá na loja de conveniência, tá na fila esperando, eles, tipo, vai na tua frente, se achando direito, porque são velhos. É isso. Então, isso não é muito educado, né? O que você acha do clima de Okinawa? Bom, o clima maravilhoso. Parece um Rio de Janeiro dentro do Japão. É um clima subtropical. Eu gosto de muito calor, porque eu sou do Rio de Janeiro. E é que faz calor, gente. No verão, é um calor que tem gente que acha insuportável. Tem gente que não gosta, tem gente que passa mal. Quando tá aquele verãozão, eu só fico no ar-condicionado. Senão, não dá. Fazer caminhadas três da tarde, em pleno verãozão, pra mim, impossível. Porque fica aquele sol esturricando na cabeça. No inverno, dá aquele friozinho. Um friozinho, assim, de 12 graus, 11 graus. Pra mim, é frio, gente. Mas, em muitos lugares, não é considerado frio. Qual a diferença entre a ilha principal e Okinawa? Uma das diferenças mais notáveis é que aqui o povo é bem mais tranquilão. O povo é mais calmo, relax. Tem uma vibe meio Hawaii, meio Havaí. Mais ou menos. E na ilha principal, o pessoal tá na correria. Na correria, o pessoal é mais seco. É mais fechado. E aqui, não. Que o povo gosta de uma cervejinha bem gelada, né? Uma conversinha. Então, eu acho que essa é a diferença. E aqui também, assim, fisicamente falando, os japoneses daqui têm o rosto diferente. Eles têm o rosto, assim, parece o povo lá do Havaí, sei lá, dessas ilhas, assim. Em Okinawa, há muitos americanos. Como é o convívio? Gente, aqui tem muito americano. Porque eles vêm pra trabalhar nas forças militares lá deles. E eles estão aqui em peso. O convívio com eles, eu como brasileira, assim, é engraçado, né? Quando eu vou nos bares, eles estão por lá. Quando eu vou num restaurante, eles estão por lá. Então, é fácil de fazer amizade com eles. Eles são, na maioria, muito jovens. Eles sabem que vão estar aqui por dois ou três anos e depois sair daqui. E na maioria deles são homens. Homens jovens. E você sabe como é que são os homens jovens. Só querem curtir, curtir, curtir. Então, quando eu encontro com eles nos bares e tal, eles vêm falar com a gente, com as brasileiras e tal. E pra eles, as brasileiras, assim, é um negócio meio de fetiche deles, né? Bom, às vezes eles vêm puxar papo, perguntam de onde que a gente é. Ah, é brasileira. Aí já quer puxar mais papo ainda, porque eles são loucos por brasileiros. Ou brasileiras. Mas aquele negócio é difícil, pra mim, pelo menos, criar uma amizade verdadeira. É raro. Você conhece muita gente, mas amizade verdadeira é pouco. Por quê? Eles são bem fechados, assim. O círculo de amizade que eles priorizam são os colegas de trabalho deles, né? Os próprios americanos, militares. Então, tipo, a gente até conversa com os americanos quando sai pros bares, pra balada, pros restaurantes. Mas eles só querem ficar flertando. Amizade mesmo. É difícil conseguir. Onde você trabalha? Atualmente, eu tenho três empregos. Um é num bar karaokê, que eu já mostrei bastante aqui no canal. O outro é num restaurante, que eu também já mostrei. Um restaurante de yakiniku, que é o churrasquinho japonês. Assado na mesa mesmo. O próprio cliente, o próprio freguês que assa na própria mesa. E o meu terceiro trabalho é vendendo tacos na rua, numa barraquinha de tacos. E esse é o que dá mais dinheiro. Vale a pena morar em Okinawa? Isso depende da sua prioridade de vida. Se você tem em mente em fazer muita grana, só valeria a pena morar em Okinawa se você trabalhasse como stripper. Que é o que paga bastante em dólar ainda. Mas, outros tipos de trabalho, eu acho que não compensa. Não vale a pena. Agora, se você, se a sua prioridade de vida é ter uma qualidade de vida maior, curtir mais a vida, se divertir mais e ter aquele dinheirinho pra ir se sustentando, aí sim vale a pena. Okinawa vale muito a pena. Porque Okinawa é muito lindo, gente. As praias de Okinawa são muito lindas. O clima de Okinawa é muito bom. Então, nesse quesito, se é o que você prioriza, vale sim a pena. Pra mim, eu valorizo qualidade de vida no quesito, tipo, o financeiro eu financiei. O quesito financeiro eu valorizo também, mas pra mim, o que vale mais é a diversão. Então, pra mim vale muito a pena morar aqui na ilha. Tem trabalho em Okinawa? Gente, tem muito trabalho em Okinawa. Pagam bem? Não pagam bem. E o problema é o seguinte. Pros brasileiros que não falam o básico do japonês ou o inglês, aí as opções diminuem bastante. Tem vários brasileiros que estão vindo aqui pra Okinawa pra trabalhar na fábrica da loja de conveniência, né? Fazendo marmita, fazendo bentô. Paga acho que mil, mil e pouquinho a hora. Aí, se for pra trabalhar nessa fábrica, creio que não precisa falar muito japonês, não. Agora, fora isso, precisa muito de trabalho em hotéis, restaurantes, bares, qualquer lugar que, assim, tá faltando mão de obra aqui, entendeu? Tá faltando muita mão de obra, então tem bastante emprego. Dá pra escolher. Mas a pessoa tem que falar um básico de um japonês. O salário de Okinawa é bom? Não. O salário de Okinawa não é bom. A não ser que você trabalhe como stripper. Você não vai estar ganhando um salário muito bom, a não ser que você dê muita sorte. Mas, no geral, se você trabalhar, tipo, oito horas por dia, cinco ou seis vezes por semana, você vai estar ganhando um salário aí de mais ou menos 150 mil. Um pouco, pode ser mais, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas é por aí. Então, não é muito bom. Tem muito brasileiro em Okinawa? Olha, tem uma galera. Mas, comparado com outras regiões do Japão, eu diria que aqui tem pouco. Por que você foi pra Okinawa? Gente, eu vim pra Okinawa por quê? Por dois motivos principais. O primeiro, eu não aguentava mais o frio de Saitama. Eu passei 15 anos naquele frio e todo ano reclamando e nunca me conformei. Depois que eu vim pra Okinawa e vi que o clima era bom do jeito que eu gosto, aí eu falei, já era. Já era, não sei nem por que eu não vim antes. E o segundo motivo é, eu não aguentava mais trabalhar em fábricas. E eu sempre trabalhei nas fábricas, quando eu morava em Saitama ou em Gumaquem. E eu ficava pensando, gente, não tem outra coisa? Por que todos os brasileiros trabalhavam em fábrica? Eu ficava pensando isso, porque todo mundo que eu conhecia trabalhava em fábrica. E eu ficava pensando, gente, mas eu não gosto de fábrica, eu não gosto das normas, das regras. Ai, eu não sei, eu me sentia humilhada, eu me sentia... Sei lá, eu me sentia humilhada, entendeu? E, então, como eu não gostava de trabalhar em fábrica, e eu queria me livrar dos trabalhos em fábricas, eu pensei assim, em Okinawa... Eu vim pra Okinawa sete anos atrás, ainda não tinha essa fábrica de marmita, né? Da loja de conveniência. Tinha muitas poucas fábricas, e eu pensei assim, eu vou pra Okinawa, em Okinawa quase não tem fábrica, significa que a minha chance de trabalhar em fábrica vai ser bem diminuída e eu vou ter que me virar nos 30 pra conseguir um trabalho de qualquer outra coisa. E dito e feito. Desde então, já trabalhei em hotel, restaurante, bares, até em Sunacubá já trabalhei. Então... Eu já trabalhei em várias coisas aqui. E... Eu já lembro de mim... Eu já fiz aqui... E aí... E aí... E aí...